Mas vamos lá, responder a respeito com a questão de criança agitada e intestino preso, tá? Então, vamos lá para a criança agitada. Então, as crianças, olha, esse aqui vai ser uma resposta, lembra que eu quero fazer um módulo que a gente está fazendo, estou estudando aí, de criar esse módulo para vocês, do estudo do ser, estudar o ser. Quem é esse ser? Esse ser criança, esse ser adulto. Quem é eu? Quem sou eu? Quem é você? É o estudo do ser. Aprendendo a olhar de uma forma mais abrangente o ser, olhar a pessoa de forma integral, a gente consegue trazer mais resultados para o pé, tá? Você olha com uma forma mais integral, né? Estuda os pontos reflexos. Olha que legal. Quem já viu isso aqui, olha? Eu reduzi o tamanho daquele mapa grandão e plastifiquei também, olha. Ficou bacaninha, ficou legal. E fazer o estudo, né? Os cinco elementos, tá vendo? O estudo, estudando o ser, estudando ali as formas da pessoa, o que ela é mais, o que ela é menos, a gente consegue trazer uma harmonia, tá? Então, já vamos falar com criança. Criança é muito agitada, tá? Ele é muito agitada. Precisa também fazer uma observação. Tem criança que é muito agitada num grupo de crianças ou num grupo de pessoas. Já no outro grupo, ela é muito reprimida, tá? Então, qual é a característica? Ela é sempre assim? Ou em algum momento, algum surto, alguma coisa que dá assim, que ela fica muito agitada, né? Mas vamos falar de uma forma assim, não muito específica, né? De uma forma um pouco mais, mas que englobe a maioria, né? Ou quase todas, vamos dizer assim. Criação muito agitada. Traz pra mim aquela questão do fogo. Lembra dos cinco elementos? Ó, eu gosto sempre de trabalhar com cinco elementos. Lembra dos cinco elementos? Fogo. A criança é muito agitada. Nossa, a criança é fogo. Essa criança é 220, né? Ou essa criança é 380, muito agitada. O que fazer com uma criança dessa? Então, lembra, no cinco elementos, a gente tem ali as duas lições básicas, né? Tem muitas lições aqui dentro. Aqui dentro tem lição demais. Aqui é faculdade. Aqui é medicina tradicional chinesa. Ela tá ancorada nesse entendimento, nesse conhecimento. Então, seria muita pretensão eu falar tudo, né? Ou até como se eu soubesse tudo sobre os cinco elementos. Eu sei alguma coisa. e esse é alguma coisa que eu sei e me dá muito resultado. Então, o que eu peço pra vocês? Estudem os cinco elementos. Então, se a criança é fogo, tem ali a lei de geração e a lei de contenção. Vou perguntar pra vocês. Vocês vão ter que participar da aula comigo. O que é que diminui o fogo? Todo mundo sabe o que diminui o fogo. Então, o que apaga o fogo? A gente sabe que é a água. A água. Então, nos cinco elementos, de novo, os cinco elementos aqui, ó. Nós temos aqui o elemento água. Tá vendo? A água apaga o fogo. Tá? Mas como que eu vou levar a água pro fogo? Tá vendo? O fogo tá aqui. Eu quero apagar o fogo. Tá vendo? Tem uma seta aqui, ó. Ó. Tem uma seta da água em direção ao fogo. Ou seja, quando a água vai em direção ao fogo, a água apaga o fogo. Então, na criança muito agitada ou na pessoa muito agitada, muito espivetada, muito fala alto, aquela pessoa que chega nas reuniões sociais é a dona da reunião. Ela chega, começa a contar piada. No comecinho, todo mundo gosta de ouvir o cara contar piada, mas daqui a pouco já tá enchendo, já deu. E o cara não para, o cara é agitado. E se tomar umas aí, aí fica mais agitado ainda. Aí vira chato, né? Então, essa pessoa, ela é fogo. Então, a gente precisa, na terapia, abaixar esse fogo. Na criança muito agitada, precisa abaixar o fogo dela, diminuir. E como diminuir o fogo? Trabalhando a água. A água em direção ao fogo. Mas como a água é um dos cinco elementos, né? Ela tem o órgão, o rim e a víscera bexiga. Então, na terapia, olha a sacada. E é fácil trabalhar. É fácil. Eu descomplico aquilo que é complicado. Então, na terapia, na criança agitada, você vai fazer a massagem no pé todo. Faz o protocolo geral, do jeito que eu já ensino vocês sempre. Sabe? Massageia todo o pé, tudo certinho, do jeito que eu ensino vocês. E dê mais atenção ao rim e à bexiga. Como assim mais atenção? Você vai dar um exemplo. Você vai ficar aí uns três minutos nesse sistema, mais ou menos na terapia. Porque a terapia é 20 minutos num pé, 20 minutos no outro pé. Três minutos desses 20 minutos é muita coisa. É bastante tempo. Então, esses 20 minutos você vai distribuir a terapia em todo o pé. Só que desses 20 minutos, você vai dar uns três, quatro minutos para fazer o sistema do rim, ureter e bexiga. Pessoal do Instagram também, ó. Rim tá aqui. Caninho do ureter que leva o xixi até a bexiga, tá? Então, você vai dar uns três a quatro minutos da terapia no rim, ureter e bexiga. Com isso, você vai estar jogando a água no fogo, tá? Você vai estar jogando a água no fogo. Isso vai fazer o fogo abaixar. Por consequência, esta pessoa, esta criança, vai sentir mais sede. Ah, porque tá trabalhando no alimento água. Já vou tomar um golinho de água aqui, ó. E aí, a água, você vai repor a água para ajudar a apagar o fogo. Lembra da pergunta que a nossa amiga fez, a Alice? Que a criança também tem um probleminha no intestino e o intestino dela é preso? Aí, eu vou devolver a pergunta para a Alice e a pergunta para vocês. Esta criança, ela tem o hábito de tomar água? Água. Não é suquinho. Não é refrigerante. É água. Água. Põe na cabeça. Água. Então, quem tem criança pequena, estimule a criança a tomar água. Para quando ela for adulta, é um investimento para quando for adulto, hein? Não ter problemas de intestino preso, pele ressecada, enfim. Todos os problemas que ocorrem por não tomar água na dose correta. Então, água. Então, vou perguntar para a nossa amiga que fez a pergunta. Esta criança, ela toma água regularmente? Às vezes, ela não toma água. Olha como que é a situação. Ela não toma água. Se não tomar água, obviamente, o intestino vai trabalhar mais duro. É a água que é o engraxante, né? É o lubrificante do corpo. Se não tomar água, o corpo trava. Trava, né? O intestino come alguma coisa. Fazer o bolo alimentar, o bolo estomacal, depois vai para os intestinos. Fazer o bolo fecal. O bolo fecal tem que ter a sua umidade. Se não tem umidade, ai, 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 hein? Hum, resseca tudo e para sair, machuca. Machuca, fere, sangra, perigoso. Causar outros problemas. Outros e outros problemas em virtude do não tomar água. Então, a importância de tomar água, corpo hidratado, as fezes hidratadas, não ressecadas. Ai, na hora que for ao banheiro, né? Vai lá, sair bonitinho, certinho, sem problema nenhum. Sem machucar. E, sabendo, é uma coisa, é uma engrenagem. Uma coisa puxa a outra. Eu quero que vocês pensem o nosso estudo com lógica. Com lógica. Põe a cabeça para funcionar. Eu quero que vocês pensem, tá? O intestino é preso? Não toma água. Por certo, toma pouca água. Ou a pessoa é uma pessoa que retém, tá? Tem várias situações. Ou é uma pessoa que retém. Uma pessoa muito centralizadora. Centraliza tudo em si. Centraliza, centraliza. Então, já que ela retém, ela vai reter tudo. Retém também as fezes. E, às vezes, se torna uma pessoa enfesada. Ó, enfesada, enfesada. Enfesada de brava e enfesada de cheia de fezes, sabe? Uma pessoa enfesada é uma pessoa cheia de fezes, tá? Eu, como eu tenho uma... Tenho minha habilidade, né? A gente precisa se reconhecer. Eu tenho minha habilidade. Eu sei olhar meu cliente. Eu sei observar meu cliente. Meu cliente... Tem cliente meu que chega na minha sala de atendimento para eu atender. Se ele tem intestino preso, olha, não quero que vocês sintam enojados, tá? Mas eu percebo. Eu percebo um cheiro do cliente. Eu percebo o cheiro da pessoa. Pode estar com perfume tal que for. Eu percebo, sabe? Por quê? Porque a gente estuda. Eu estudo o cliente. Eu estudo o comportamento do ser humano. Estudo. Eu vou estudando. Então, eu... E quando o cliente marca um atendimento comigo, é que eu falo. A terapia do cliente comigo acontece a partir do momento que ele marcou. Nem conheço ele ou ela. Nunca veio. Só conheço através da mensagem. Mas eu já procuro pensar o cliente, me conectar com ele e criar conexão. Assim, quando o cliente chega, eu tenho ele bem mais próximo de mim. Eu já diminuí muita distância entre a terapia e o cliente que eu ainda não conhecia. Tá bem? Eu gosto de iniciar sempre a massagem pelo plexo solar. O plexo solar é aqui no meio do peito. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Entre os seios. Aqui no meio do peito. Essa região aqui, ó. É a região do plexo solar. Toda a massagem, todo o cliente, eu tenho esse passo a passo. Então, se você quer aprender um passo a passo meu, o plexo solar no pé, onde que é? É essa região aqui, ó. No pé, nós temos uma almofada aqui. Uma outra almofada aqui. Passa um creme no pé. Se você for forçar o dedo assim, você vai perceber que o dedo seu vai travar. Em algum momento, ele vai dar uma... Tem uma certa elevação, como se fosse um degrau. Esse travamento aqui é o plexo solar. Esse ponto no meio do peito, entre os seios. Depois aqui, você sobe na direção aqui do terceiro dedo. Aqui é o timo. Então, eu tô no meio do peito. Tô subindo, sabe? Subindo aqui, ó. Timo. Timo é o... Eu gosto de brincar, que é o lugar onde enrosca o sapo, né? Onde o sapo fica enroscado. Quem tem os seus sapos enroscados, sempre tem uma dor aqui no culote, né? Essa coisa tem masticado, e parece que não desce, né? É o sapo que não tá deixando descer, tá bem? Então, timo. Depois do timo, eu gosto de trabalhar os pontos da cabeça. Cabeça, nós trabalhamos os dedos, tá? Vou fazer um... Um usão, um rapidão aqui, pra gente seguir nas outras perguntas. Faço a cabeça, todos os pontos da cabeça. Depois trabalho o coração, trabalho a área de pulmão. Aí eu desço aqui, esse aqui é o pé direito, né? Faço a área do fígado. Vou descendo, trabalho o rim, o ureter, a bexiga. E vou descendo, trabalhando. Depois aqui a parte intestinal. Miolinho, intestino delgado. Área externa, intestino grosso. Vou descendo mais um pouco aqui, a região do nervo ciático. Aqui embaixo, região do nervo ciático. E se fez tudo, a planta do pé. Vai investigando. Depois, a hora de fazer as laterais. Essa lateral e essa lateral. A lateral do lado de cá. Cadê o apalpador? Tá aqui, ó. Essa lateral do lado de cá. É a nossa coluna. A área de coluna. De cima até embaixo. Tudo aqui é coluna. Onde o apalpador encosta. O lado de fora aqui, ó. O lado de fora é o nosso lado do ombro. Ó. O lado de fora, vou pegar o pezinho pra vocês não esquecerem, ó. Ó. Vou pegar o pezinho bem na minha frente. Lado externo do pé. Ó. Lado externo do pé. Nosso lado externo. Ó. Lado externo do pé aqui, ó. Nosso lado externo aqui, ó. Então, o ombro. Vendo, ó. Ombrinho. Ombrinho. Legal? Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui a parte do ombro. Ó. Aqui em cima é o ombro. Aqui embaixo é o pé. Pé no pé. Tá? Então, imagina você. Vou ficar de pé pra não esquecer, hein. Pra não esquecer, por favor. Pessoal do YouTube, a imagem vai escudir um pouquinho. Vou melhorar aqui depois. A gente mesmo. Melhora. Instagram tá legal ali, ó. Ó. Ombro. Olha o meu braço. Cotovelo. Punho. Mão. Ó. Tô batendo a mão na minha perna. Pessoal do YouTube, lembra que eu tô batendo a mão na minha perna. Escuta aí, ó. Batendo a mão na perna. Quero que vocês façam isso. Faz isso pra não esquecer. Se participar da aula desse jeito, você não vai esquecer. Tem que fazer teatro também. Tem que se expressar. Entendeu? Então, aqui, ó. Ombro. Lembra? Braço. Tá lá. Mão. Perna. Batei a mão na perna. Ó. Tô batendo a mão na perna. Pra não esquecer. E depois vai descendo. Chega lá no pé. Entendeu? Então, eu vou fazer aqui no pezinho. Mas como assim, Roberto? Fazer aqui no pezinho, ó. Pra não esquecer, hein. Ombro. Desceu aqui, ó. A área do braço. No meio aqui do pé. Aqui vai ser a parte da mão. Lembra a mão? Lembra que eu bati a mão na minha perna? Desceu um pouquinho aqui a área da perna. Ficou fácil, né? Vai falar que ficou difícil? É fácil. Ó. Pensa. Ó. Aqui é a área da perna. Vai descendo aqui assim, ó. Desceu da perna. Antes do pé tem o joelho, tá? Então, joelho. Aqui, ó. Essa área aqui. A área de joelho. E mais aqui embaixo aqui. É o ponto do pé. No próprio pé. Legal? Então, é um protocolinho básico. Pra você fazer o protocolo geral, tá? Fez essa parte aqui. Faltou o quê? Faltou fazer aqui o peito do pé. Essa área aqui. Então, aqui, ó. Pegando assim, a área das mamas. A área dos seios, tá? A área do pé. A área das linfas, né? Sistema linfático. Lembrando, só fazer a massagem se você não tem as contraindicações. Porque eu observo no curso que a gente ministra. O curso que a gente tem no nosso estudo. Que há contraindicações, tá? Então, sistema linfático, tal. Legal? Bacana? Dá pra trabalhar até a panturrilha. Vou pedir pra vocês imaginarem, né? É cabeça de imaginação, hein? Imagina aqui em cima a panturrilha, né? Batata da perna, pra quem tem esporão de calcânio. Ajuda bastante. Legal? Então, é basicamente, eu gosto de fazer um passo a passo nesse sentido. Fez no pé direito, faz tudo no pé esquerdo. Observou lá o cliente que é muito ajeitado? Vou dar uns minutinhos a mais na bexiga. Desculpa. No rim e na bexiga aqui embaixo. Lembrando que entre o rim e a bexiga tem o caninho do ureter, que leva o líquido do rim até a bexiga. Fácil. Fácil. Eu passo a coisa ficar mais fácil pra vocês. Nossa, mas é muito ponto. Sim, é muito ponto. Nossa, é muita coisa pra trabalhar. Sim, é muita coisa pra trabalhar. Nossa, mas será que dá tempo? Dá tempo sim. Dá tempo sim. Tá? 20 minutos num pé, 20 minutos no outro. Tem que ser ágil. Não é pra ficar correndo, feito um louco, feito uma louca. É pra ser ágil. Observa. Tenha seu ouvido pra ouvir. Ouça o seu cliente. Você tá conversando, batendo um papo, trocando ideia e tal. Na cabeça do cliente, às vezes, parece que é um papo furado. Mas tudo que eu falo pro meu cliente, até as piadinhas que eu conto pro meu cliente, a gente se diverte, né? Porque vamos combinar, a terapia tem que ser divertida, a terapia que não é divertida é chata. Então, a gente vai toda conversinha que eu tenho com o cliente, eu vou extraindo informações e trago pra terapia. Quando o meu cliente menos se percebe, eu tô pegando num pé em função daquilo que ele me trouxe. Entrou por aqui, processei aqui, juntei os conhecimentos que eu tenho, cinco elementos, outras coisas mais, e vou fazer a massagem no pé. Ou seja, eu não sou um apertador de pé, não sou um apertador de pé, eu sou um terapeuta, eu sou um reflexoterapeuta. E quero que vocês também, que estão me acompanhando, se tornem também reflexoterapeutas, tá bem? E se tornem referência em suas cidades aí, onde vocês estão. Então, a parte de retenção de líquido, olha, de novo, ouvido de ouvir, vamos tomar uma aguinha. Hum, pra retenção de líquido, parece meio sentido, né? Mas você tem que tomar água, né? Tomar água e ficar com mais líquido no corpo, a água vai ajudar todo o processo da eliminação do líquido. Tem que estimular o rim, o ureter, a bexiga, etc. Vamos falar um pouquinho sobre retenção de líquido. Ó, retenção, ouçam, ouçam, retenção. A pessoa, ela retém, ó, só, retém. Tá aqui dentro, ó, tem muita coisa que tá aqui dentro. Porque o reter o líquido, vamos falar um pouquinho lá, lembra do iceberg? Nossa, Roberto, você vai falar do iceberg de novo hoje? Vou falar do iceberg. A retenção de líquido, o que é? É aquilo que tá lá em cima, é aquilo que se vê, é a queixa do nosso cliente, tá? Mas o que causa essa retenção de líquido é o que tá por baixo. Qualquer dia eu vou pegar um copo com gelo, só pra mostrar pra vocês, é por baixo. Todos vocês já viram um copo com gelo. O que fica por cima é uma pontinha do gelo. A maior parte do gelo tá embaixo. Então, essa questão da retenção do líquido são coisas que estão por baixo. E, às vezes, a pessoa, ela quer simplesmente aliviar aquilo que lhe incomoda. Que tá ficando toda inchada, né? Toda, tendo um monte de líquido. E não tá olhando a coisa básica por baixo, tá? Então, emocionalmente. Vou devolver a pergunta pra Maria Eni. Maria Eni, essa pessoa era uma pessoa muito centralizadora. Ela é muito pra dentro. Ela não é muito uma pessoa que deixa a coisa fluir. Sabe? A pessoa que deixa a coisa fluir, o corpo flui, a energia flui. Os líquidos fluem. O xixi flui. As fezes fluem. Agora, uma pessoa que ela é muito, que retém muito, ela vai reter líquido, vai reter fezes, vai ficar enfesada, tá? Então, obviamente, vai ter que trabalhar rim, né? Já que tá, trabalhar as linfas, sistema linfático. Sistema linfático, a gente trabalha aqui em cima, né? Sistema linfático assim, ó. Nessa posição, do dedo pra canela. Nunca da canela pro dedo. Porque aqui a gente tá fazendo a coisa andar. E também pegando aqui, ó. Pegando, pega o pé assim, ó. Opa, é um jeito melhor. Assim, ó. Todo esse anel aqui, assim, ó. Também é sistema linfático. Então, uma boa trabalhada aqui. Vamos fazer alguns movimentos, né? Forçar pra lá, forçar pra cá. E você vai ajudar. Você pode pegar assim também, ó. Pega assim também aqui, ó. Tá, 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 tá. Vai trabalhar bem a parte de... Pra ajudar nessa retenção de líquido, né? Nas linfas, sistema linfático. A Jane Machado falou na água. Ah, na hora que eu perguntei, né? O que que apaga o fogo? A água. Boa noite, a água. A água, Leonir. Maria O Dailda Mendes. Diz, professor, quem tem ácido úrico que está com os tornozelos inchados? Quais os pontos que trabalham? Então, é aquilo que eu sempre falo com vocês. Eu acabei de comentar agora. O ácido úrico, de novo, ele é a ponta do iceberg, sabe? Eu gosto de olhar o cliente por inteiro, sabe? Eu olho o cliente por inteiro. Eu vou falar assim pra vocês. É difícil... Eu quero que vocês entendam o meu linguajar. É difícil trabalhar o ácido úrico se eu olhar só pra ele. É difícil tratar só da enxaqueca. Se eu olhar só pra ela, é difícil trabalhar... A questão que a Maria me perguntou, da retenção de líquido. Se eu olhar só pra ela. Se eu olho só pra ela, eu fico estagnado. Eu fico parado. Eu fico sem ação. Então, eu quero que vocês olhem o seu cliente por inteiro, sabe? Olhe o cliente por inteiro, sabe? E quando você faz isso, você tem um entendimento do seu cliente. Você começa a fazer uso dos cinco elementos, tá? Elementos. Ah, alimentação é importante? Lógico que alimentação é importante. Vou eu fazer a terapia no cliente. O cliente fica bem e tal. Mas alguns hábitos que ele tem alimentar não é legal pra ele. Ele precisa mudar. Ou ela precisa mudar. Eu, Roberto, não mudo ninguém, né? Eu estimulo, eu oriento. Conto algumas historinhas, coisas e tal. Se o cliente vem comigo, legal. Se o cliente não vem comigo pela metade, ele vai ter o resultado pela metade. Bem, então, ácido úrico. Pronoseiro inchado, novo, questão de retenção. Por que que tá com esse ácido úrico, tá? Porque é uma coisa, a gente não pode entregar pro cliente uma caixinha mágica. Reflexoterapia não é uma caixinha mágica. Você não paga pela reflexoterapia. E depois que fez a massagem, você sai e continua do mesmo jeito. Do mesmo jeito que você veio com todas as suas ações, o seu dia a dia. Precisa mudar, tá? Precisa ter uma mudança. E essa mudança é o cliente que tem. A gente estimula, tá bem? Então procura seguir nesse caminho, seguir nessa orientação. Faz a massagem de uma forma geral no pé do seu cliente. Observa o seu comportamento. Traz ali pros cinco elementos. Qual a característica principal desse seu cliente? Será que ele é fogo? Água? Metal? Terra? Madeira? O que que ele é? É uma pessoa muito brava? Pessoa brava? Fígado a mil? Né? Então tudo isso vai... Entendeu? Então precisa trabalhar nos cinco elementos. Diminui um elemento, aumenta o outro. Potencializa aquele que tá fraco. Retém aquele que tá muito ativo. E aí você vai harmonizar o seu cliente. Tá bem? Então a reflexologia, ela tem essa coisa de ajudar, né? Não fala poder, né? Que poder é uma palavra muito forte. Mas ela pode ajudar bastante. Pode ajudar bastante. Por quê? Porque a gente vai ajudar no todo sistema do corpo. Todo sistema circulatório. Tudo vai fluir melhor. Inclusive a área da cabeça. Inclusive a área da cabeça. Né? Algo que tá na cabeça. Que tá lá. Deu algumas coisinhas na cabeça. Que é o que ocasionou o Alzheimer. Então... Mas procure nessas doenças. Que a gente traz assim como degenerativa, né? Começar a fazer a massagem de uma forma muito leve. De uma forma muito sutil. Pra você começar a colher de pouquinho os resultados. E você for... Vai avançando. De pouquinho. Não queira trazer uma melhora aguda para o seu cliente, tá? Não queira querer... Nossa, melhorou hoje. Vou fazer amanhã de novo pra melhorar mais ainda. Não faz assim. Tá melhorou hoje? Você viu que ele tá num quadro melhor de vida? Tá melhor? Passa de novo a semana que vem. Faz de novo. Vai melhorando aos poucos. Até ele chegar num platô de melhora, né? A gente sabe ficar 100% melhor. A gente sabe que uma doença que não... É... Claro, chegar num 100% melhor. Mas o quanto melhor der pra ficar, você vai conseguir fazendo um passo a passo, né? Massagem uma vez por semana, que já é o suficiente pra ajudar. Então, na diarreia. Então, a diarreia, de novo. Por que que tá com diarreia? Eu gosto sempre de fazer a pergunta. Por que que você tá com isso? Eu não vou pontuamente perguntar pra pessoa, pro meu cliente, né? Por que que você tá com isso? A gente vai... Faz essa pergunta de uma outra forma. De uma forma mais delicada. Aí você pode perguntar pro seu cliente. Ah, quanto tempo você tá com diarreia? É recorrente? Ocorre todo dia? Toda semana? Sabe? Ah, não. É esporádico. Acho que eu comi alguma coisa, né? Ah, não. É sempre que eu tenho diarreia. Se está do nervoso, está do emocional nervoso, muito abalado, né? Aí corro o risco de ter diarreia. Obviamente, vai ter que trabalhar o intestino, né? Vai dar uma harmonizada. Vai dar uma harmonizada no intestino. A área intestinal. Vai ver e vai... Com certeza vai dar uma ajudada legal. Faça massagem geral no pé. E às vezes essa diarreia... A pessoa está com diarreia por conta de um quadro emocional agudo, né? Tá muito estressado, muito assim, assado, solta. Tem gente que prende, tem gente que solta, né? Então, precisa avançar. O porquê do porquê das situações. E aí você começa a trabalhar o seu cliente de uma forma abrangente, sabe? Identifica o seu cliente dentro dos cinco elementos. Como que ele está, o porquê que ele está naquela situação. Se o cliente está muito elemento, você tem como conter esse elemento trabalhando, entendeu? Fica super fácil. Fica super tranquilo.